Salve, salve, pessoal! Muito bem-vindos! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão acompanhando esse vídeo. Na verdade, hoje nós vamos iniciar o boletim quinzenal aqui no canal Terra Negra e o boletim quinzenal lá no canal Olá Ciência. E para apresentar já de início para vocês o nosso querido amigo Lucas Zanandres, diretamente do Olá Ciência. Vou chamar ele para a roda aqui. Salve, salve, Lucas! Quem é você na fila do pão? Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz pela sua presença aqui. Valeu, Vitinho! Bom, meu nome é Lucas, eu sou biomédico, formado pela UFMG. Terminei recentemente um mestrado na área de inovação tecnológica. Estamos aí há mais de cinco anos divulgando ciência, não só no YouTube, no Instagram, na vida, né? A gente sabe que divulgar ciência é um trabalho diário com as pessoas que estão perto. E hoje a gente tem o Olá Ciência, junto com uma equipe, que é o Guilherme, ele é graduando em engenharia de sistemas. E tem a Ipássia, que ela também é biomédica e está atuando como assessora científica do canal, né? Então a gente está aí na luta, junto com vocês. Estou muito feliz de participar e obrigado pelo convite. Maravilhoso! E olha só, basicamente, como eu expliquei no comecinho do vídeo, a gente vai fazer a seguinte situação. Nós vamos colocar aqui no nosso canal, no Terra Negra, quinzenalmente, um boletim associando política internacional, política nacional com tudo que se desenrola, tudo que se desdobra a partir do coronavírus aqui no Brasil e no mundo, beleza? Então, basicamente, eu precisava de um Atila e Amarino para fazer companhia aqui no canal e ninguém melhor que o Zanandres. Então a gente vai começar a trabalhar e hoje um tema muito especial, muito importante, diga de passagem, que é a interiorização do coronavírus aqui no Brasil. E a gente vai começar da nossa casa, evidentemente, né? começar a falar de Minas Gerais, que a gente tem, e aí eu já queria muito, muito mesmo que o Zanandres desse uma iluminada nesse caminho para a gente, porque é o seguinte, tradicionalmente no Brasil, as capitais foram as primeiras afetadas pelo coronavírus e depois esse processo de interiorização foi ocorrendo. Em diversos estados, diga de passagem, a inversão já aconteceu e muito forte. A maior parte dos casos acontecendo nas cidades interioranas frente à capital. Aqui em Minas Gerais, como é que está a situação? Porque Minas Gerais vive um negócio dicotômico na minha cabeça, porque tem muita gente noticiando na mídia nacional que Minas Gerais está super bem, que Belo Horizonte está super ok, mas ao mesmo tempo os casos de síndrome respiratória aguda estão explodindo e eu também não sei analisar isso. Vamos lá, Zanandres, dá uma luz para a gente aí. Valeu, Vitinho. Primeiro, eu vou falar que, apesar de não ser o Átila, a gente está aí para ajudar, né? Eu não sei se eu vou conseguir trazer o mesmo público que o Átila traria, mas a gente está aí no caminho. Mas olha só, eu falei que eu precisava de um Átila, eu não falei que eu precisava do Átila, necessariamente. É, então vamos tentar levar o conhecimento dessa área de epidemiologia, da biomedicina, da saúde, para o pessoal do seu canal, que está curtindo a parte de geografia e aprendendo bastante. Então, sobre a interiorização no estado de Minas, Minas é um caso muito curioso, porque Belo Horizonte foi uma das capitais que se fechou mais cedo em relação às outras capitais do Brasil. Então, isso afetou muito no início da pandemia, quando a gente tinha poucos casos, enquanto São Paulo e Rio, e depois o Amazonas, o Pará e o Ceará, apresentavam uma epidemia muito importante. Isso chamou muita gente para olhar para o caso de Minas Gerais e entender o que é que estava acontecendo. Teve muitas situações em que foi dito que a gente tem um número de síndrome respiratória aguda grave muito maior do que o coronavírus. Tem muita gente estudando o porquê disso, se isso é uma questão de subnotificação por nós fazermos poucos testes, ou se isso é uma questão de sensibilização das equipes de saúde para um problema novo. Só para eu explicar melhor, essa sensibilização é um fenômeno natural que ocorre quando um novo vírus ou uma nova doença entra em uma população. Então, os profissionais de saúde, que antes não notificavam doenças como pneumonia, síndrome respiratórias comuns, passaram a notificar porque agora todo mundo está olhando para essas síndromes. Então, esse é o fenômeno de sensibilização, pode ser um dos fatores que explica por que a gente teve esse aumento mesmo antes do coronavírus estar circulando aqui no estado de Minas Gerais. Mas isso que você falou sobre interiorização é muito relevante. Eu trouxe aqui, se você puder colocar a minha tela. Netbro, que aí, ó. Eu trouxe aqui o painel do coronavírus do estado de Minas. Deixa eu tentar dar um zoom aqui para ficar... E a gente vê, esse painel está em tempo real, são 28 mil casos notificados, confirmados no estado de Minas, com mais de 600 óbitos, né? E a gente está numa fase da pandemia que está se acelerando bastante o crescimento. E quando a gente olha para o mapa de calor, a gente verifica que não só a região de Belo Horizonte, que é a região central, mas o sul de Minas e o leste, também apresentam praticamente a mesma prevalência de casos. Quando a gente observa aqui no painel, é muito interessante isso que a secretaria mostrou, montou aqui. Quando a gente observa a ocupação de leitos, a gente vê que várias regiões... Deixa eu colocar em tela cheia isso aqui. Várias regiões do estado já apresentam a ocupação de leitos de UTI em 100%. E eu chamo a atenção principalmente para a Vale do Aço. A gente está fazendo lives semanais lá no La Ciência mostrando isso aqui. Vale do Aço já está com os leitos da rede pública colapsados há mais de três semanas. É, o Vale do Aço, inclusive, eu trabalhei durante algum tempo lá, alguns anos. Foram seis anos trabalhando no Vale do Aço. Então, eu guardo muitos amigos lá e a situação que eles me relatam é catastrófica mesmo. E o mais incrível é que mesmo com toda essa situação, a flexibilização da circulação é fortíssima. Exatamente. Eu estou abrindo aqui o boletim para compartilhar aquele mapa dos 14 dias. Esse aqui é um mapa que, apesar de estar em qualidade ruim, ele está disponível no boletim semanal da Secretaria Estadual de Saúde de Minas. E aqui, pequenininho, está o mapa da semana passada. Então, esse aqui é o mapa que mostra a evolução do coronavírus nos últimos 14 dias. Então, aqui a gente tem até o dia 3 do 6. Só para vocês verem a questão do mapa de calor, onde está mais concentrado o vírus. E em uma semana, olha como é que isso caminhou nessas regiões do estado. No Triângulo Mineiro também está passando por um período de alto risco de isso se tornar uma epidemia muito grave. Enquanto a região centro permanece como epicentro. E você começa a ver outros, novos epicentros surgindo ao redor do estado. Então, esse fenômeno de interiorização está se intensificando. A tendência é que isso se intensifique ainda mais nas próximas semanas, igual o Vitinho falou com as reaberturas. E isso vem a refletir nas capitais, principalmente em Belo Horizonte, que atende muitas cidades da região central do estado. Pois é, esse negócio é muito doido. Porque, no fundo, quando a gente pensa nesse processo de interiorização que você está colocando aí, a gente tem que lembrar que as cidades são super conectadas, né? Elas não são isoladas, elas não existem de forma isolada. E quando você observa as conexões entre as cidades, e daqui a pouco vou até mostrar o mapa para fazer isso, para evidenciar, para deixar muito claro isso, essas conexões, sejam elas rodoviárias, hidroviárias, aeroviárias, elas vão fomentar uma forte interiorização, como a gente está observando em Minas Gerais, e diga-se de passagem. E aí é que está o grande problema. A Fiocruz soltou uma nota técnica, no mês passado, inclusive, essa nota é de maio. Mas ela é muito válida até hoje, porque, de acordo com o estudo da Fiocruz, mais de 7 milhões de pessoas no Brasil moravam a mais de 4 horas de distância de alguma cidade com UTI. E isso é mais difícil acontecer aqui em Minas Gerais, mas, de fato, por exemplo, o Vale do Aço, que está relativamente próximo de BH, já está com as UTIs todas lotadas. Exatamente. Não só o Vale do Aço também, o Vale do Jequitinhô é a região mais carente do estado em questão socioeconômica, ela também tem muito poucas UTIs. Se a gente voltasse lá, mostraria que teriam cerca de 30 leitos de UTIs disponíveis para a população, o que, em uma situação normal para a população daquele local, raramente ela chegava ao colapso. Apesar de ser pouco, é normal que se tenha uma ocupação de leitos muito próxima de 100% em períodos naturais, períodos normais. Já com uma epidemia de coronavírus que a gente sabe que cresce exponencialmente, um pequeno surto numa comunidade de 100 pessoas pode gerar um colapso absurdo e muitas mortes. Então, eu trouxe aqui esse mapa que mostra os óbitos, né? Esse mapa também está no boletim do estado. E aí a gente vê não só a distribuição desses óbitos pelo estado, cada cruzinha que é um óbito, mas também regiões em que você tem óbitos, mas não tem uma concentração muito grande de casos confirmados. E aí, Vitinho, talvez você consiga falar melhor do que eu sobre isso. Por quê? Qual que é a nossa ideia aqui? Esses óbitos estão acontecendo em regiões onde não tem confirmação de caso. pode indicar uma falha de notificação do sistema de saúde por falta de estrutura e pessoal. Então, as pessoas estão morrendo, estão sendo confirmados os óbitos, mas o número de casos não está aparecendo. Então, muita gente vem falando isso. A gente vai estar pisando em corpos lá na frente quando a gente não faz testes, não tem um sistema de vigilância muito consolidado. Isso é curioso, porque até quando a gente observa esse mapa, a cartografia tem feito um trabalho incrível em relação ao coronavírus, porque as políticas de planejamento precisam efetivamente dessas ferramentas aqui. O que a gente entende de forma muito fácil aqui é a dispersão, por exemplo, na região da Zona da Mata e, possivelmente, toda a interiorização dos casos também que vieram lá do Rio de Janeiro já começa a dispersar também pela faixa de polarização que o Rio de Janeiro tem em relação à Zona da Mata Mineira. O Sul de Minas, a mesma coisa com a interiorização paulista, que foi muito forte e isso acaba irradiando para o Sul de Minas, já que o estado de São Paulo é a principal fonte de polarização da região sul de Minas Gerais e, quando a gente observa a faixa norte e o triângulo mineiro com menos ocorrência de mortes por Covid-19, se entende claramente a faixa, a poção setentrional ali, a faixa norte, como sendo a região mais deprimida economicamente de Minas Gerais e a faixa ali do Triângulo Mineiro, isso poderia ser tranquilamente explicável pela concentração fundiária, pela predominância de práticas do agronegócio com grandes propriedades de terra e com, evidentemente, uma menor aglomeração urbana, à exceção de Berlândia, Beraba e Araguari, que são os três grandes polos regionais ali. Isso que você falou, a gente consegue confirmar, talvez seja interessante uma análise para quem for se interessar em fazer a epidemiologia desses casos, em verificar se esses óbitos aqui, eles estão acontecendo também nessa região do estado de São Paulo e aqui na região do Rio, porque a gente pode estar vendo esses óbitos acontecendo aqui, mas as pessoas estão atendendo em São Paulo, que tem uma estrutura melhor. E a gente vê também que a concentração dos casos se dá nas cidades que são regiões de saúde, que têm uma estrutura de saúde melhor, enquanto os óbitos se registram nas cidades que têm menor estrutura. E um ponto muito importante também, é tentar, principalmente nesses casos, nessas cidades mais isoladas ali, minimamente rastrear de onde vieram esses casos mesmo. Porque, como eu disse, se veio de Ribeirão Preto, se veio lá no caso do interior do Rio de Janeiro, qual que seria a fonte disso? Porque seria um trabalho muito precioso para a gente, infelizmente, pelo que me consta, apesar de não ser especialista na área, a gente rastreia pouco nesses casos. Sim, Minas Gerais está fazendo um trabalho de notificação, que ele é muito interessante, mas, em questão de confirmações, a gente tem muito pouco teste. Isso já foi mostrado várias vezes. A gente está fazendo metade da média brasileira de testes. Então, se o Brasil já faz pouco teste, a gente está fazendo metade do que o Brasil está fazendo. Então, isso é um ponto que a Secretaria de Minas precisa melhorar de forma urgente para a gente evitar esse tipo de situação. E aí, vamos partir para as diversas regiões do nosso país? Bora. Bora. Olha só, vamos lá. Em relação à interiorização, a gente colocou aqui um ponto muito importante. E aí, não se esquecer que as cidades, principalmente as cidades com menos de 100 mil habitantes, você tem aí a precariedade infraestrutural, que é muito significativa. Então, isso preocupa muito em relação às políticas de saneamento básico, políticas de saneamento básico. que aí você vai pensar que vai desdobrar para muita coisa, né? Você tem tratamento de esgoto, coleta de lixo, água encanada, e essa precariedade que a gente consegue observar em grandes cidades brasileiras, a gente vai conseguir observar também nessas pequenas cidades e que não tem infraestrutura, por exemplo, de acesso à UTI. menos de 50% das cidades com... mais de 50% das cidades, na verdade, com até 100 mil habitantes, não tem nenhuma UTI disponível, nem agora para o coronavírus e nem depois. E isso nem... sem citar as UTIs, e aí você vai poder me falar melhor, porque existem, ao meu ver, UTIs e UTIs, mas nem todas estão preparadas para receber um paciente de coronavírus, é isso mesmo? É, então, a definição de UTI, a gente... é diferente do que acontece na realidade. O que é uma UTI? Uma UTI é um leito que ele, obrigatoriamente, tem que ter um respirador, um monitor cardíaco, e para que esse leito funcione, não só precisa de grana, precisa de grana para manter esse leito funcionando, energia, tubulação de oxigênio, né, como também uma equipe especializada. Então, a gente fala que, normalmente, para cada leito de UTI, demandam mais ou menos 10 profissionais, desde a equipe de limpeza, enfermeiros, técnicos e enfermagem, até o médico que é responsável por aquele leito. Então, não basta ter a UTI, tem que ter o respirador e tem que ter o monitor, mais os profissionais de saúde. Então, às vezes, a gente está vendo compras de respiradores, mas sem ter uma estrutura para isso. Então, o investimento tem que ser generalizado na estrutura da saúde, para que suporte isso. É estrutura física e, além disso, estrutura de pessoal também, né, vão de obra para isso. Fora o pessoal que tem que se qualificar para operar o respirador, não é qualquer um que faz esse tipo de trabalho, nem mesmo os médicos todos sabem fazer isso, tem curso de especialização para que você opere. Nossa, disso eu não sabia. E assim, entendendo que a situação em relação à própria, só a infraestrutura dessas cidades com menos de 100 mil habitantes já é complicada, eu imagino com todo o operacional e a parte técnica mais complicada ainda. Eu trouxe aqui, coloquei nessa apresentação, um mapinha que é uma joia rara, assim. Esse mapa é muito importante, até colocar a fonte, né? Ele foi feito por uma associação entre o Departamento de Geografia da Universidade Estadual de Maringá, pelo Departamento de Geografia da Unesp, e pelo Departamento de Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo, e também pelo Instituto Adolfruiz. E, pelo que vocês estão observando no mapa, é um mapa bem, aparentemente, assim, inicialmente, ele é muito carregado de informações, né? E aí, vamos traduzir essas informações. Toda essa porção rosa que está aí, né, de tom avermelhado que está aí, são as áreas de maior concentração do coronavírus e, evidentemente, também as áreas de dispersão, de penetração do coronavírus na porção interior. Essas outras faixas que vocês podem observar, principalmente associadas ao litoral, que são as faixas na vertical, são as áreas consideradas como aglomerados subnormais, e aí você pode entender isso como áreas favelizadas, beleza? E aí você vê forte concentração na porção litorânea e também nas grandes cidades. Há exemplos, por exemplo, de Rio Branco, Porto Velho, Manausco, Iabá, Brasília, Belém, e isso já nos dá uma característica muito marcante do processo de urbanização brasileira, que ele foi um processo extremamente acelerado, carregado de assimetrias sociais, e, evidentemente, a favelização acompanhou esse processo de urbanização. Além disso, a gente mostra alguns eixos de dispersão do coronavírus, e aqui é que tem um pulo do gato superlegal. Além de 21 aeroportos que eles colocaram, sendo os principais aeroportos que contribuíram para a dispersão do coronavírus no país, eles também colocaram aqui os eixos rodoviários, que são esses eixos que estão de amarelo. E aí, pensando nos eixos rodoviários, a gente pode trabalhar, por exemplo, como a nossa queridíssima, que é a Cuiabá até Porto Velho, que é a BR-364. Parte da BR-364 é apelidada de Cuiabá Porto Velho. Só que essa Cuiabá Porto Velho, eles colocaram aqui, saindo, na verdade, deixa eu voltar aqui, está cheio. Muito legal. Saindo, na verdade, São Paulo. Aqui, olha, você pega São Paulo, passa por Campo Grande, essa não é a BR-364, eles deram a volta, a BR-364 original passa por Barretos, passa pelo interior de Minas também, mas eles deram a volta para pegar Campo Grande, subir e chegar até Porto Velho. A BR-364, na verdade, ela continua até o Acre, e aí, sim, chega perto da Bolívia. Agora, além disso, você tem a Cuiabá-Santarém e a Belém-Brasília, como eixos importantes na dispersão do coronavírus, na interiorização do coronavírus. E, por fim, ainda mostraram que vai ser muito importante para a gente e dá para a gente fazer várias edições aqui desse boletim, trabalhando com a dispersão na Amazônia e fazer boletins específicos sobre a Amazônia, que é a dispersão a partir dos eixos hidroviários. Então, colocando essa situação em relação ao Brasil, que realmente é dependente do sistema hidroviário e a importância deles, principalmente na região amazônica. A gente aqui, pelo Terra Negra, já esteve produzindo um vídeo lá na hidroviária de Belém e estava com a Iade, gente. As hidroviárias são carregadas de gente e aí a gente aqui do Sudeste seria basicamente a nossa rodoviária. Então, esse mapa é um mapa extremamente importante e, no meio disso tudo, essas faixas verdes são os territórios indígenas e que já são também acometidos pelo coronavírus. E é muito interessante. Dá para a gente extrair muita coisa daqui para a gente não ficar com 2, 3 pirulas de duração nesse vídeo. A gente pode até prometer que a gente vai voltar nessa imagem, nesse mapa. Não se esqueçam da porção do extremo sul do Brasil ali, a região da Campanha Gaúcha, que tem poucos casos, dada a sua dinâmica urbana também, que são cidades mais afastadas umas das outras, uma região menos densamente ocupada que, por exemplo, a região metropolitana de Porto Alegre. Enfim, tem muitos detalhes para a gente pontuar aqui que vale a pena a gente fazer episódio especial só sobre isso aí. É muito interessante esse mapa, viu, Vitinho? E mostra também como que o coronavírus está concentrado ao redor dessas rodovias ali. Me chamou a atenção bem as três rodovias e a hidrovia ali no Amazonas e Pará, indicando que talvez a circulação desse vírus esteja muito relacionada à questão de migração, à questão de caminhoneiros que levam esses vírus para os outros estados, né? O que nos reforça a ideia de que fazer uma barreira sanitária e testar pesadamente essa população, que faz esse transporte, é ainda mais efetivo para evitar a interiorização. Você vê que o norte de Minas, a Bahia ali, o interior da Bahia, não está tão afetado ainda. A gente poderia fazer alguma estratégia para evitar esse alastramento por essas regiões. É, e isso é muito relatado e, assim, é muito importante que a gente coloque isso, porque essas regiões ainda serão fortemente atingidas pelo coronavírus também. Você mesmo mostrou no mapa inicial o norte de Minas, tendo diversos casos também de coronavírus e óbitos, inclusive. Mas, como tem muita gente, e essa análise é bem legal, como tem muita gente ficando desempregada aqui no Sudeste e essas pessoas têm origem no norte de Minas, têm origem no interior do Nordeste, no sertão nordestino, essas pessoas estão retornando para as suas respectivas casas. E aí, essa também pode ser uma frente de dispersão do coronavírus para o sertão nordestino, para o norte de Minas, as pessoas que retornam e, por vez, elas retornam já infectadas pelo coronavírus. Sim. Falar de indígenas também é muito importante a gente lembrar que para essa população indígena, eles, naturalmente, são mais vulneráveis a infecções, não só coronavírus. Tem vários estudos mostrando a vulnerabilidade deles para a tuberculose, porque são populações que se expõem menos a outros vírus. Como eles têm... as densidades demográficas são menores, normalmente as regiões onde eles vivem é afastadas de centros urbanos onde tem circulação de doenças. Essas populações nascem e crescem fora e longe de concentrações de vírus e outras bactérias e organismos. Então, o corpo dessas pessoas desenvolve menos imunidade ao longo do tempo e quando chega um patógeno externo, um vírus, por exemplo, coronavírus, essas pessoas só tendem a sofrer muito mais sem falar da questão da infraestrutura de saúde, como a gente acabou de mencionar, que normalmente em regiões onde tem maior aglomeração indígena são mais precárias. E, inclusive, existiram algumas tribos lá na região do Rio Javari, Alto Solimões, e que essas tribos foram infectadas pelos médicos que foram tratar as populações indígenas. Além disso, algumas populações indígenas foram infectadas pelos militares que tiveram acesso a essas terras indígenas ou populações indígenas que foram infectadas pelos garimpeiros, pelos grileiros, pelos madeireiros. Enfim, esse tema é um tema muito, mas muito delicado e muito importante da gente lidar e a gente promete que vai voltar a produzir esses vídeos e também um temático sobre a população indígena que vai ser mega pertinente. Então, pessoal, é isso. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. Tem muita coisa para ser desenhada ainda por esse boletim. Na semana que vem a gente vai lá para o Olá Ciência falar bastante sobre os testes que estão sendo feitos ou não e, além disso, pegar alguns estudos de casos super interessantes e super importantes no Brasil e que eu, digo de passagem, estou doido para saber que é um estudo de casos sobre Santa Catarina e a belíssima Florianópolis. Enfim, temos muito papo ainda, né, Lucas? É isso aí, Vitinho. Valeu aí. Eu quero ver vocês semana que vem lá no Olá Ciência para a gente falar de testes e também falar de barreira sanitária, que é uma coisa que está surgindo em muitas cidades do Brasil e a gente vai ver o que está certo e o que está errado com relação às barreiras sanitárias, principalmente pautados no que a OMS fala que é o correto, né? A gente não tem essa, vamos dizer assim, essa liberdade de falar o que é certo e errado. A gente está sempre se pautando na ciência baseado nos protocolos da OMS, né? Tá maravilhoso. Então, pessoal, um grande abraço a todo mundo, até semana que vem e tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.